Olá, eu sou Tatiana Dudas, sou fonaudióloga, mestre doutora em linguística aplicada e estudos da linguagem e membro da diretoria executiva da ISAC Brasil. Vim aqui hoje falar sobre alguns mitos em relação à comunicação alternativa. O primeiro deles, o maior deles inclusive, é o mito de que a comunicação alternativa impede o aparecimento da fala oral. Então esse é um mito, ela não impede de maneira nenhuma, tanto a experiência clínica quanto os estudos nacionais e internacionais apontam que o uso da comunicação alternativa na verdade promove o aparecimento da fala. Então crianças que são extremamente dependentes no seu dia a dia, que dependem do outro para diversas atividades porque não falam oralmente, então que precisam de serem interpretadas, que não tem um recurso, que o tempo todo fica aquela adivinhação, o que a criança quer. Com o uso da comunicação alternativa acontece o que? A criança passa a ser entendida, passa a poder dizer mais de si, fazer perguntas, dar a sua opinião e isso traz efeito de linguagem, a criança permanece no diálogo, ela passa a ser sujeito falante, não só sujeito falado pelos outros e isso sim traz efeito de linguagem e muitas vezes a criança começa a produzir alguns sons, algumas palavras, então é muito natural que isso ocorra. Portanto é um mito, a comunicação alternativa vem no sentido contrário, auxiliar inclusive o aparecimento da fala oral quando é possível. Uma outra dúvida, um outro mito trazido é sobre a idade, se tem uma idade para começar a utilizar a comunicação alternativa. Não tem idade para começar a utilizar, na verdade com a criança muito pequenininha já é possível, né? Criança de um ano e pouquinho, dois anos, você sabe que tem uma questão orgânica que pode impedir o aparecimento da fala oral. E aí você já pode utilizar por meio de brincadeiras, músicas, enfim, diferentes estratégias, né? Eu estou falando mais do lado da fonoaudiologia, onde nós temos diferentes recursos terapêuticos, né? Para utilizar a comunicação alternativa com aquela criança pequenininha. É complicado, né? Quando a criança tem uma questão orgânica, onde já se sabe de antemão que a oralização, né? Que a produção do som motoramente vai ser muito difícil, não há por que ficar insistindo somente nisso. Ela pode fazer um trabalho oral, sim, mas ao mesmo tempo é possível que ela faça um trabalho, né? Com a comunicação alternativa, um trabalho de linguagem, né? Então, os dois focos terapêuticos podem ser trabalhados, tá? E é muito benéfico, né? Para a criança. Um outro mito, inclusive, é se a comunicação é só alternativa, né? Então, a criança não fala nada, não oraliza nada. Na verdade, ela pode ser alternativa, né? Para substituir a fala oral ou suplementar. Quando a criança até consegue produzir algumas palavras, né? Alguns sons, alguns fonemas, mas não é suficiente para que ela permaneça num diálogo. Então, ela precisa de um apoio ali, né? Da comunicação alternativa para conseguir participar mais, né? Do dia a dia, do diálogo. Então, ela vem como suplementar, né? O que mais? Mas, um outro mito que a gente ouve muito é se são necessários pré-requisitos, né? Cognitivos, competências, habilidades para o trabalho de comunicação alternativa. Não precisa. A gente vê que discriminar imagens não é um pré-requisito. Na verdade, os símbolos em si não têm valor nenhum, né? Eles não representam nada. Eles vão ser construídos à medida que forem interpretados, né? A gente deve lembrar que comunicação alternativa não é uma língua. Porque toda conversa, né? Por meio dos símbolos é apoiado na língua portuguesa, né? No caso do Brasil. Então, os símbolos vão ser construídos, vão sendo significados, né? Pelo outro, pelo parceiro ali que está com a criança, né? No processo terapêutico, a família. E aí, vai ganhando sentido. Então, não é necessário nenhum pré-requisito, tá? E aí, de acordo com cada caso, se tem uma questão motora, uma questão visual, enfim. Aí, a gente vai trabalhar diferentemente. Mas é possível trabalhar, sim. Outro mito. A comunicação alternativa é o último recurso a ser utilizado? Não. Como eu já disse, desde muito cedo, é possível utilizar a comunicação alternativa, tá? Inclusive, traz muitos benefícios, como eu já disse, né? Um outro mito muito falado é se a alta tecnologia sempre é melhor do que baixa tecnologia. Então, o uso de um iPad, de um vocalizador é sempre melhor do que uma prancha de papel, do que símbolos soltos, né? Não. A tecnologia tá aí. A gente sabe que é bem bacana. Tem o recurso de voz. Mas não é pra todos. Não funciona pra todos os casos. É preciso avaliar, né? Em equipe. A Fono vai fazer avaliação de linguagem. Tem a TO, tem o Físio, né? Pra ajudar a avaliar toda a questão motora. Enfim, questões visuais. Então, a equipe vai trabalhar junto, né? Pra pensar o que é melhor pra cada criança. E nem sempre o tecnológico é o melhor. Até porque a criança pode também ter um recurso tecnológico, por exemplo, um iPad, mas também ter um recurso no papel. Porque a tecnologia acaba a bateria, quebra. E ela precisa de, né? Ela não pode depender só do recurso tecnológico. Então, de repente, acaba a bateria e ela não consegue mais comunicar. Né? E tem muitas crianças que vão bem com o recurso de papel, muito bem. E funciona, né? De uma maneira excelente. Onde ela consegue dar conta, né? Das situações do dia a dia. Então, é um mito bem grande esse, né? Sobre a tecnologia. O que é importante a gente dizer? Nem sempre o que funciona pra uma família, funciona pra outra família. Cada caso é um caso. O caminho é individual. Vai ter que ser feita uma avaliação. É preciso... Eu sei que nem sempre, né? A gente encontra profissionais qualificados. Mas é preciso procurar, né? Pesquisar. Ver se a família encontra profissionais que tenham experiência na área de comunicação alternativa. Pra que não comece o trabalho. E, de repente, né? A família fala. Eu já ouvi muitas vezes. Ah, não deu certo pro meu filho. Não funcionou. Porque não foi feito um trabalho da maneira como deveria ter sido feito, né? Então, é preciso que tenham profissionais qualificados, experientes na área, pra acompanhar todo o caso. Pensar como vai ser a implementação do sistema de comunicação alternativa. Existem vários sistemas. Qual é o melhor a ser utilizado pra aquele caso. É alta tecnologia? É baixa tecnologia? Qual a biblioteca de símbolos? Enfim. É preciso avaliar, né? E pensar. Nem sempre o que é bom pra uma família é bom pra outra família. É feita uma avaliação. E é importante ter um respaldo de profissionais experientes. Eu acho que é isso, né? O importante é dar um lugar pra essas pessoas que não oralizam, né? Que não falam oralmente. Mas, com a comunicação alternativa, elas podem ter um lugar de sujeito que tem alguém, alguma coisa a dizer, né? Crianças que são muito silentes, né? Onde são muito faladas pelas outras pessoas. Ah, ela quer isso, ela quer aquilo, né? Eu entendo tudo o que meu filho fala. Nem sempre é assim, né? É impossível entender tudo o que o outro quer falar. Então, o que eu tenho observado, né? Através da minha experiência clínica, É que muitas pessoas que não oralizam, né? Trazem um mistério pras outras, né? Será que ela não entende? Será que porque ela não fala, então, ela tem uma incapacidade intelectual? Então, com o uso da comunicação alternativa, é possível enxergar que tem um sujeito ali, né? Não reduzindo aquela pessoa a um diagnóstico médico, a um rótulo, né? A síndrome tal, a uma deficiência, não. Com a comunicação alternativa, é possível ver que tem alguém ali que quer falar, Que pode dizer, e pode dizer aquilo que ela quiser, né? Só que é preciso um trabalho longo, um trabalho em equipe, né? Equipe, família. E a própria pessoa que vai utilizar, deve participar desse processo de implementação, né? Do recurso de comunicação alternativa. Então, é isso. Eu espero ter respondido aqui alguns dos mitos, né? Em relação ao uso da comunicação alternativa. Obrigada.